Música Nesta edição você confere as principais notícias da semana na região. Droga, um assunto que precisa ser falado com os filhos. Situação da Via Parque está uma vergonha. A Pai Barueri realizou a exposição Pintando o Sete. E mais problemas em Alphaville. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphatiano News.